O... Cadê ele aqui? O Jonathan tá falando aqui, negão, comenta sobre a narrativa da esquerda de que a maconha não é uma porta de entrada para as drogas mais pesadas. Tá ligado? Eu acho que o que é porta de entrada pra drogas, assim, baseado no meu... Eu sempre falei assim, mano, maconha é porta de entrada pras drogas. É a primeira droga droga. Tá ligado? Como assim primeira droga, negão? Porque a cerveja não é droga? Cachaça não é droga? É. Tá ligado? Cigarro não é droga? É. Mas o que que acontece com a maconha? Ela é tipo a droga ilícita. Ou seja, ela é a droga onde você não vai na loja comprar. Você não vai no mercadinho, você não compra maconha. Eu acho que não é maconha. Eu acho que isso, a gente pode olhar hoje como uma porta. Pode. Mas pro ilícito. Mas se eu fosse falar assim, negão, o que que é mais porta de entrada? Cachaça ou droga? Ou cachaça ou maconha? Cachaça ou maconha? O que que é mais porta de entrada? Cachaça. 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 Cachaça, 100% cachaça. Tá ligado? Por quê? E eu bebo e falo, cachaça. Cachaça. Isso eu falo baseado, ó, de novo, vou dar a carteirada que eu sempre dou aqui. Isso eu falo baseado nos meus 20 e tantos anos de sucata. Tá ligado? Onde eu lidei, mano, ali, ó, com os nóia, nóia mesmo. Tá ligado? As três piores drogas pra mim, vindo numa linhagem assim, ó, de primeiro, segundo e terceiro, eu coloco o crack, a cachaça e a cocaína. Cigarro. Não, eu coloco o crack, cachaça e a cocaína. Não, mas que eu, sabe por que eu falo cigarro? Porque é mais difícil de sair. Eu vi uns caras... Cigarro é foda de sair, mano. Eu vi uns caras viciados em pinga. Tá ligado? Eu vi uns caras... Newton que o diga, ele morreu disso, de cirrose. Eu vi uns caras viciados em pinga. Mano, que o cara, ele acorda, ele toma um copo. É. Mano, ele toma um copo e deixa ele balão. Ele vai almoçar, ele toma um copo. Tipo assim, mano, você vê ele assim num estado que você fala, mano... Irmão, você tá matando por dentro tudo que você tá... Eu acho que o caso da maconha, ela te leva ao perigo, ao ilícito, ao... Porque a maconha, como você vai ter que ir na biqueira pegar droga, então um dia você tá atrás de maconha, o cara pode te oferecer um mesclado. Ou o cara pode te oferecer o K9. K9, né? K9. O cara pode te oferecer um K9. Ou o cara pode falar assim, mano, você já cheirou? Porque se você for meio... Normalmente quem te vende... Se você for meio otário... Não, normalmente quem te vende... É que não é quem te vende que vai te oferecer, mas... Quem vai te oferecer é quem tá usando do seu lado. Exatamente. Então, por exemplo, o cara que já tomou as cachaças, já tá meio torto das pernas, tá ligado? Pra ele cheirar é assim, ó. É. Pra ele cheirar é assim, o cara fala assim, ah, não duvido de você cheirar, essa porra. Já que você nunca cheirou mesmo. Vai, vamos ver quando é que... O cara cheira, mano. Mano, ó, eu conheci... Tá ligado? Eu conheci maconheiro que não bebia, não fumava cigarro, só fumava maconha. Eu conheci o cara cachaceiro de cachaça. Ele não fumava maconha, não usava nenhum tipo de droga. Ele só usava cachaça, tipo, 24 horas todo dia. E conheci o cara que só fumava cigarro. O cara que só fuma maconha, na maioria das vezes, ele ainda vai fumar um cigarro. Eu conheço os que fumam maconha e não fumam cigarro. O cara que... Eles não fumam cigarro. O cara que começa a beber... E porque fala que faz mal. O cara que começa a beber... Ó, entre os caras aqui que vai usar, tipo, o pó. Que do pó, mano, o estado é precário do meio do pó, velho. O pó é foda, velho. O pó é foda. O pó acaba com o cara. O cara que bebe, o cara que fuma maconha, qual dos dois é mais fácil pra ele usar um pó, que é a porta de entrada, eu acho que pra... pra ruína da sua vida, né? Pra você acabar com a sua vida, do próximo é crack. É o cara que tá bebendo, velho. Mas eu acho que o cara que bebe, ele não vai pra maconha. Eu acho que... Eu acho que o cara que bebe, ele vai pro pó. Não, eu acho que o cara que bebe... Ele vai pro pó. O cara que bebe, ele vai pra qualquer uma droga, menos o crack. É, então, não... Porque o crack... Eu bebo, e eu conheço pessoas que bebem, que se você oferecer, ele usa. Menos o crack, porque o crack é muito pesado. Ele, antes do crack, você precisa usar outra coisa, tipo um pó, alguma coisa. Eu acho que quem vai pro crack, eu acho que quem vai pro crack, já é o cara que já tá cheirando muito. Mano, tá cheirando pra cara, sem miséria. Ele tá cheirando muito, e chegou um ponto que ele tá sem grana. É. E ele quer aplacar aquela dor que ele tá sentindo. Sim. E nessa hora o cara fala, mano, só tem crack, que é o mais barato. Eu acho que é por isso que não tem meta no Brasil. Aham. Tá ligado? Porque a meta é muito cara. A metanfetamina é muito cara. Tá ligado? Então, não teria meta aqui no Brasil. Eu acho que o que acontece com o cara que vai pro crack é o cara que começou na cocaína. E a cocaína, ele ficou tão viciado, tão viciado, que ele falou assim, agora eu preciso ficar bem louco. Cadê o dinheiro? Não tenho. Só sobrou mixaria. E nessa mixaria, ele fuma o crack. Aí já era. De todos que eu conheci, na maconha, mano, eu nunca achei a maconha pesada igual a cachaça, sabia? Eu sempre falei, eu falei, mano, de todas as drogas, incluindo a cachaça que é lícita, né? No caso, você pode comprar cachaça. Eu sempre falei, a mais de boa é a maconha. Aí tem um monte de gente que vai falar, ah, então você é a favor da legalização? Não, não. Sem falar de legalização. Só falando, a mais de boa, eu acho a maconha. De pessoas que eu conheci, que bebeu, bateu o carro, bateu em mulher, bateu em filho. Eu também. O cara é a quatro. O cara que cheirou, estragou a vida na cocaína. O cara que foi pro crack. O de todos que fez menos merda foi o da maconha, que só deixou ele lento. Às vezes meio retardado, mas não acabou diretamente assim igual a cachaça. Porque a cachaça, tem caras que bebem casualmente, tipo eu que bebo de final de semana, ou meu tio que bebe uma cerveja ali, outra cerveja aqui, ou se nós quer pisar mesmo no acelerador, final de semana nós compra várias brejas, ou compra um escão, bebe um escão. Mas tem caras que eles já levam pro nível, que já é tipo, começar a beber muito mesmo, e aí você já começa na 51, pra dar uma brisa rápida. Aí já era, mano. Esses daí, velho. Aí já não tá mais bebendo por gosto. Não, você já tá bebendo porque você quer ficar... Você quer ficar doido. Você quer ficar doido. Então, é isso que eu falo. O cara que bebe porque já quer ficar doido, vai chegar uma hora em que ele vai ter que beber demais pra ficar doido. Pra ficar doido. E aí é nessa hora que ele cheira. Porque a cheirada vai ser... Pá, bateu, já tá louco. Porque aí ele vai começar a sair do serviço dele, vai ir todo dia pro bar. Todo dia pro bar. Aí vai ficar sem dinheiro, você vai começar a beber bagulho, tipo o velho barreiro com limão, por exemplo. E aí é quando você cai no vício da cachaça. Quando você cai no vício, você volta sempre bem louco pra casa. Ele volta bem louco pra casa. Dependendo se você não tem uma educação em casa, igual eu tive com o meu pai, você arrebenta a sua mulher, mano. Porque a cachaça... Sabe o que eu vejo... Te dá esse bagulho de você querer bater em alguém, mano. Sabe o que eu vejo que também é porta de entrada, porta de entrada pras drogas? A maioria das vezes que a gente vai falar politicamente dessa coisa, a gente fala sempre assim, ah, maconha é porta de entrada, né? Cachaça é porta de entrada. Sei lá, vape é porta de entrada. Qualquer coisa é porta de entrada. Cigarro é porta de entrada. Mas sabe o que é uma puta porta de entrada? Não trocar ideia. Tá ligado? Não trocar ideia em casa. Todos os caras que eu já troquei ideia até hoje, falam mesmo que eu falo assim, mano, os três caras que eu conversei, que eu falei assim, mano, que papo você daria pro pai pra que o filho não entre no mundo das drogas. Ele fala assim, mano, não esconder nada. Não esconder, não esconder nada, não tentar, sempre tá de olho... O último falou desse jeito, falou, mano, você tem que tá de olho em todos os sinais do seu filho, mano. Seu filho tá triste, se ele tá alegre demais, se ele tá... O que que ele tá sentindo, o que que ele tá trocando ideias, você tem que tá sempre conversando, mano. Porque todos falam isso, mano. Fala, mano, às vezes, você tá passando por um barato e você não quer trocar essa ideia com teu pai ou com a sua mãe, e você tá segurando sozinho ou você não tem uns brother pra trocar ideia ou se você der o azar de ter uns brother já torto pra trocar ideia... Eles vão te dar um baseado. O cara vai te dar um baseado, vai falar, mano, você tá pensando demais. Mano, você tá muito na neurose. Você tá muito na neurose. É, exatamente. E aí é onde dá a bosta. E aí é onde você vai gostar. Isso é uma porta de entrada. Ele vai te pegar no ponto fraco, mano. Exato. Ele vai te pegar no momento que você tá no ponto fraco, aí você vai gostar da parada, que você vai ver que... Aí, tipo assim, você vai ficar lento, você vai falar, caraca, mano, não tô mais acelerado. Exato. Você vai falar, ou então, ou então, no caso da cachaça, cara, eu sou meio cuzão, sou meio tímido. Sou meio tímido, sou meio tímido, tá ligado? Vou tomar um... Mano, eu preciso ser mais legal. Mano, bebe aí, caralho. Bebe aí, caralho, que você vai ver que você vai ficar pampa. Mano, sabe um bagulho que nós não fazia? Oferecer pra quem não bebia. Nós não gostávamos. Na minha época era a coisa mais normal. Nós zoava. Na minha época o cara insistia. Fala você, mano, mas você já bebeu. Tem várias pessoas que insistem. Bebe um pouco. Não, pelo menos experimenta. O cara fica assim pra você. E ele já tá meio louco já. Mas enche o saco de quem para. Tipo assim, eu parei, tipo assim, eu vou pro rolê e não vou beber. Aí os caras me enchem o saco, porque os caras sabem que eu já bebo. Agora, por exemplo, o Jamal, o Jamal não bebe. Aí se o Jamal não bebe, nós falamos, mano, ainda vai dar bebida pra ele, vai dar mó trabalho, vai vomitar, vai encher nosso saco. Não bebe não, mano. Aí nós nem bebemos. Aí já insiste pro cara não beber. É bom que sobra mais. Aí nós já falamos. É bom que sobra mais. Isso eu falo, mano, baseado em todos os caras que eu já troquei ideia, velho. Quantas vezes o Jamal não ouviu. Uma vez a gente tava, a gente tava lá no Daniel, Tá ligado? A gente tava no... Seu Adão ainda era vivo ainda. Seu Adão ainda era vivo. Aí o Jamal, qual que era? A gente chegava no ferro velho, eu ia carregar os plásticos desse cara e o Jamal subia na caçamba. Tá ligado? O Jamal subia na caçamba de papelão, ficava dando mortal na caçamba de papelão e pá. Aí eu não sei que merda que o Jamal fez, mano, que eu briguei com ele. Falei, mano, desce dessa porra aí e vem ajudar a carregar. Tá ligado? Vem ajudar a carregar e depois você brinca aí. Firmeza. Aí eu lembro até hoje, mano, do Mineiro, mano, chegando no... Não foi nem o Mineiro, foi o... O nome daquele neguinho? Não. Aquele neguinho que roubou o seu Adão depois? Não. Não, foi o... Que você falou que trombou ele perto da moca, o... Esqueci o nome do infeliz, mano. Aí o neguinho chegou no Jamal e falou assim, mano, escuta teu pai, velho. Escuta teu pai, tá ligado? Que seu pai tá brigando com você, mano, é porque teu pai te ama, mano. Eu não tive isso, mano. E olha onde eu tô. Desse jeito, Caio. Precisa ver, mano, serião. Chegou no Jamal, serião. Eu só olhando. Ele falou, mano, escuta teu pai, irmão. Tá ligado? Porque seu pai, mano, ele sabe que é bom pra você, mano. Porque, ó, eu não tive isso daí com meu pai. Meu pai não tava nem aí porque eu tava fazendo, mano. O próprio Mineiro já falou isso pro Jamal. Falou, mano, escuta teu pai, mano. Meu pai, todos eles. Jamal já tomou comida de rabo de noia. Olha isso. De noia. Craqueiraço. O cara falou, mano, hoje eu moro na rua. Moro na rua, sou viciado em craque. Não tenho vergonha não, mano. Tá ligado? Mas aí, escuta teu pai, mano. Porque é o seguinte, mano. Meu pai não tava nem aí pra mim, mano. Meu pai não sabia. Se eu saísse de manhã e voltasse uma semana depois, meu pai nem sabia que eu saí. Tava nem aí pra mim. Olha onde eu tô hoje aí, mano. Então escuta ele aí. E não faltou nada pra mim, hein. Tem os caras que ainda falam assim ainda. Fala, mano, não faltou nada pra mim, irmão. Mas nós nunca nem bolou ideia. Tá ligado? Então acho que às vezes a gente fica pegando muito nesse negócio de a esquerda fala da maconha, a porta de entrada, o cigarro, a porta de entrada, a cachaça é a porta de entrada. Mas o que você tá fazendo pra interromper esse negócio? O que você tá fazendo pra não chegar nessa porta? É. Tá ligado? O que você tá fazendo pra não chegar nessa porta? Mano, direto, esquerda, centro, norte, sul, leste, oeste. A droga sempre vai existir, velho. Vai. E vai estar ali pertinho. Vai estar ali pertinho. É de escola pública, mano. É de quebrada. Mano, você vai estar muito perto às vezes. Quando você vai pra faculdade, você vai estar perto também. Então em qualquer lugar você vai estar perto. Principalmente na faculdade, mano. A Bianca fala, a Bianca fala, Kaique, o que tem de maconha, o que tem de maconha na faculdade você não tá entendendo, mano. Fala, é muito, Bia. Ela falou, mano, muito, mano. Muito, mano. Os meninos fumam demais lá. Os meninos, as meninas, todo mundo fuma demais maconha lá. É um cheirão da pôr, ela fala. Então, qualquer universo que você tiver, você vai estar perto das drogas. Trocar ideia, mano. Trocar ideia é a porta de entrada. Que nem, mano. Troca ideia. Na minha época... Pra nem chegar nessa porta. Na minha época, a droga ainda era um pouco demonizada, né? Um pouco mais do que hoje. Era demonizada. Mas mesmo assim, mano, entre os moleques era normal, mano. Entre os moleques era normalzão. Os moleques fumar, tipo assim, os moleques fumar pra caralho, te oferecer. Mas eu lembrava o que meu pai falava, por exemplo. O que meu pai e minha mãe embaçavam. Mano, minha mãe embaçava. Minha mãe uma vez ia me dar um cacete porque eu tava do lado de um moleque que tava fumando narguile. Lembra, pai? Lembro. Ela ligou pra mim e falou um monte. Mano, ela ia me dar um cacete, velho. Eu só lembro de eu falar assim, o Kaique tava fumando. Ela falou não. Mas ele tava do lado dos moleques que tava. Eu falei, mas o Kaique tava fumando. Ela falou não. Eu falei, então, mano. Como é que você vai bater no moleque se ele não... Me ajude, me ajude. Então só a cara ia chegar e falar, não quero mais você andando com esses moleques. Mas você não pode... Ou era logo o Vitor, pai. Tá ligado? E o Vitor não tava fumando também. O Vitor é mó maloqueiro, hein, mano? Ele tá melhorando agora. O Vitor é maloqueiro, hein? Isso daí é...